Vamos lá. Vamos passar agora a nossa palestra? Antes de... Deixa eu só fazer algumas perguntas aqui para que a gente possa se situar e saber com quem que eu estou falando. Quem é estudante, levanta o braço, só para eu saber, a grande maioria. Quem já é advogado? Porra! Todo mundo é estudante e advogado, legal. Quem já trabalha na área previdenciária? Então a gente tem bastante gente querendo entrar. Primeira coisa que eu quero deixar claro, na área previdenciária, que tem muito espaço ainda para a gente explorar. Então todo mundo que está entrando hoje na área previdenciária, você pega um caminho já transcorrido por advogados que vêm militando há bastante tempo e um caminho novo a se descobrir. E por que um caminho novo a se descobrir? Eu vou traçar disso um pouquinho mais para frente, mas só para que vocês já fiquem cientes, nós estamos hoje trabalhando na advocacia previdenciária empresarial, que é uma novidade. Antigamente não se tinha. Quem fazia essa área de advocacia previdenciária empresarial eram os advogados tributaristas. Hoje, devido à especialidade da matéria, e aí vai entrar FAP, SAT, eu já vou falar um pouquinho mais para frente, as empresas estão contratando escritórios de advocacias especializados em previdência da empresa. Como é que as empresas vão recolher as suas contribuições previdenciárias. Mas, agora que eu já sei mais ou menos como a gente está aqui no nosso bate-papo, e eu vou chamar de bate-papo porque nós somos colegas, a gente vai tratar, primeiramente, da seguridade social. Para que a gente possa, firmando conceitos, e ao final da nossa conversa hoje, nós tenhamos, então, descoberto como se forma esse sistema. O que consiste a previdência social hoje? Por que eu vou advogar na área previdenciária? Acho que essa é a primeira pergunta. E, como experiência, eu conto a minha. Detestava a previdenciária na faculdade. Previdenciária na faculdade. Não gostava mesmo. Não gostava de outra área. Inclusive, porque era de sexta, e de sexta ninguém quer ir para a faculdade. Tem muito disso. E aí, meu avô me perguntou, Rodolfo, eu quero aposentar e não consigo. Aí eu falei, e agora, avô? Mas o senhor não é advogado? Eu sou. O advogado tem que saber, eu quero me aposentar. Tem um monte de gente da minha idade que já se aposentou e eu não estou conseguindo. Então, o primeiro caso que eu peguei foi do meu avô. Conseguimos, depois de um tempo, tivemos que entrar com uma ação judicial, mas deu certo. Mas aí não acabou por aí. Eu ainda achava chato. Meu pai chegou e falou assim, olha, eu já paguei muito tempo. Meu pai é advogado também, desde 1981. E ele falou, já paguei muito tempo e também não estou conseguindo me aposentar. O que eu faço? Falei, não sei, procuro um advogado. Ele falou, mas a gente é advogado. Vamos resolver essa questão em casa. Também foi a mesma coisa. Foi no segundo caso, e aí nós conseguimos também aposentar meu pai. E daí para frente, eu comecei a ver que essa área era uma área, primeiramente, boa de honorários. E segundo, gratificante. Porque meu avô até hoje fala, quando eu estou em qualquer lugar, que ele fala, esse aqui é meu neto que aposentou. E todos os amigos dele, todos, falam assim, me dá um cartão que eu vou te ligar mais tarde, porque minha aposentadoria é pequena e eu quero revisar. E aí você começa a ter clientes e clientes por conta de indicação. Tanto é que hoje o meu escritório não tem placa. A gente está reformando até a fachada, mas ainda não tem placa. E nós temos, graças a Deus, clientes indicados de outros clientes que vêm. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é a Seguridade Social? Isso vem em 1988. Antes disso, nós não tínhamos essa visão. E em 1988, com a Constituição Federal, é criado lá na Constituição a Seguridade Social. Então, esses slides, se vocês quiserem, depois eu deixo no Cultura, em caminho para... Acho que fica legal. Aí vocês já têm esse para ajudar. Ele é só uma diretriz. E o final, que eu acho interessante, que eu vou me permitir ler, a Seguridade Social vai englobar três áreas. ela vai englobar a saúde, a previdência e a assistência. Então, quando você começa a militar nessa área de Direito Previdenciário, você tem que ter isso em mente. Eu vou trabalhar em três áreas. Saúde, previdência e assistência. E o último ponto ali, a gente consegue entender como se divide essa questão. Porque tem um lugar aqui. Acho que tem aqui no meio. Está ocupado aí? A Previdência vai fornecer o quê? Em tese, benefícios. Opa, legal. Então, já sei. Se eu trabalhar em Direito Previdenciário, eu vou ter benefícios para conseguir para os meus clientes. Na parte de saúde, é serviço. Que tipo de serviço? Serviço de saúde médico. Dá para trabalhar nessa área lógica, o que dá também. Se, às vezes, tem uma pessoa que precisa de um medicamento, não consegue. Precisa de uma cirurgia, e não consegue. E a assistência, que é a nossa terceira perninha da Seguridade Social, ela faz os dois. Serviços e benefícios. Alguém conhece algum tipo de benefício da assistência? Alguém tem ideia? O LUAS. Na verdade, ele não chama LUAS. Ele chama benefício de prestação continuada. LUAS é a lei, que é a lei orgânica da assistência social. E, além disso, ela presta um serviço. Além do benefício, ela presta um serviço. O que vocês devem ter visto, pelo menos na região que vocês moram, na minha tem, na freguesia do O, tem lá, CRAS, CREAS. São os benefícios que a assistência social presta para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência com drogas, ou deficiência com alcoolismo, ou algum problema de nascer em uma região ruim, e está se desviando de uma conduta reta, que ele possa ser reintegrado. Esses são os serviços que prestam. Ah, legal, viraram aqui como essas. Isso está na Constituição, então os artigos estão aqui, Previdência 201, Saúde 196 e Assistência 203. Olha que legal. Previdência social. Então, eu vou receber um benefício. Porém, para receber um benefício, o que eu preciso? Contribuir. Então, ali fica uma outra definição. A gente vai trabalhar, e eu vou me permitir fazendo assim, e estou à disposição, se tiver pergunta, pode falar, não tem problema, a gente vai conversando. A gente vai construindo um raciocínio. Olha, legal. Eu já sei que existe a Seguridade Social desde 1988 aqui, e ela tem três pernas. Vamos pensar assim, que é a Previdência, Saúde e Assistência. A primeira, que é a Previdência, ela exige uma contribuição. As outras, não. Significa que eu não contribuo para a saúde? Claro que não. Você contribui. Quando você compra alguma coisa, você paga um imposto, esse imposto está subsidiando a saúde. a Assistência é a mesma coisa. Entretanto, na Previdência é diferente, porque eu contribuo para mim mesmo. Seria isso. Só que nós sabemos também que eu estou contribuindo hoje, não para a minha aposentadoria de hoje, mas sim para quem já está aposentado. Isso chama-se o quê? Um pacto de gerações. Então, eu, quando começo a pagar Previdência, eu praticamente assinei um pacto de gerações. Eu sei que eu não vou receber hoje, mas eu já estou contribuindo. E eu sei que eu estou contribuindo, não é para a minha manhã, mas sim para as pessoas que estão recebendo hoje. E quem vai contribuir para a minha manhã é quem começar a trabalhar na época que eu estiver aposentado. Espero que tenha muita gente trabalhando, porque senão o sistema não sobrevive. E esse pacto de gerações, ele vai se continuando e se eternizando no tempo. Essa é a medida foi a melhor medida encontrada hoje para que você tenha aposentadoria. Nos Estados Unidos é diferente. Morei lá quatro meses, eu trabalhava desde os 14, cansei de trabalhar sempre com o meu pai no escritório. Falei, olha, vou tirar férias. E fui tirar. Já era advogado, mas eu quis ser salva-vidas lá. Falei, vou fazer uma outra coisa. E aí eu tirei meu social security, que é o seguro social americano. Com esse social security que eu tirei, todo o salário que eu recebi naquela... que lá recebe-se por semana. Naquelas semanas que eu recebi, ele fica numa contribuição minha. Ele fica lá à minha disposição. Então, quando eu voltar lá, eu volto a contribuir com aquele social security e eu vou ter minha aposentadoria. E o dinheiro lá, em tese, é para mim. Então, eu consigo... o americano, ele consegue tirar um extrato. E no extrato de aposentadoria, está falando assim, olha, você já economizou da sua previdência, sei lá, 100 mil dólares. Que você recebendo mil dólares por mês, você recebe por 100 meses. Então, é mais ou menos isso que se faz lá. E a previdência vai ter um limite lá. Então, você vai receber até 2040, até 2037, dependendo do valor que você tirar, ou do valor que você economizar. diferente daqui. Porque aqui a gente sabe que a pessoa vai recebendo até falecer e ainda gera pensão. Então, isso aqui já foi. Olha que legal. Aqui eu trouxe só para que a gente também possa se situar o que são e o que constituem as contribuições sociais. Das empresas, olha, então a gente já começa a ver direito previdenciário empresarial, empregados domésticos, também é uma categoria que tem a contribuição social. Os trabalhadores, e aí é a grande, eu acho que é o grande número de clientes que nós vamos ter. Então, a maioria dos clientes de quem começa na área previdenciária é trabalhar com benefício e pega esse pessoal trabalhador. Que incide sobre o salário de contribuição, é o salário que ele recebe, que ele oferece mensal. Aí tem associação de esportivas, etc. Saúde. Eu só estou passando, daqui a pouco a gente vai entrar na parte do trabalho, é só para a gente ir firmando conceitos. Todo mundo tem direito à saúde do SUS. Nem todo mundo usa, mas todo mundo tem direito. E eu vou citar um exemplo aqui que fica bem fácil de a gente entender. A gente está aqui na OAB, de repente o palestrante que está falando aqui passa mal. Vocês vão ligar para o SAMU, o SAMU vai me buscar. Aconteceu quase isso esses dias, e o Humberto, esses dias eu estava aqui porque eu fiquei emocionado. Eu nunca tinha tido pressão alta, foi a primeira vez. Eu fiz 31 anos, eu comecei a ficar preocupado. E aí a gente estava aqui, o pessoal da CASP já tinha ido embora, era de noite, eu estava tratando da casa. Falaram que eu fiquei emocionado porque foi deferido o aluguel. A pressão foi para 16 por 11, nunca tive. Quase chamaram o SAMU. Então, se chamasse, eu iria ser atendido, ele viria me buscar e eu não contribuí nada diretamente para a saúde. Não é uma contribuição assim, eu pago para receber, eu pago para receber. Então, esse é o exemplo que fica gravado. Não tem como errar. Assistência, vocês já falaram, o LOAS, e ele vai visar proteger quem? Proteger quem não tem condições, e aí tem alguns requisitos, esses requisitos nós vamos falar mais para frente, mas só para entender, o LOAS tem que ter 65 anos, se for por idade, e não ter um quarto da renda, não receber um quarto do salário mínimo. Então, você pega o salário mínimo, tira um quarto, a pessoa tem que ganhar menos que isso. Ou, essa pessoa tem que ter uma invalidez, que o incapacita para o trabalho, para a vida cotidiana. E aí ele tem direito a receber esse benefício chamado LOAS. É um benefício que não tem décimo terceiro, mas que ajuda muito. E qual era a ideia principal desse LOAS? Eu não sei se vocês sabem disso, mas a ideia principal é recuperar. Você recebe o LOAS, se recupera e volta a trabalhar. Mas com mais de 65 anos, também com mais de 65, só que você entra num contrassenso. Com mais de 65 anos, ele, em princípio, não iria mais trabalhar. Mas tem uma ideia que passa a valer, e essa ideia que passa a valer é assim, olha, ele tem 65 anos, ele vive na miséria, e aí ele tem direito a receber o benefício do LOAS. Ele passa a receber esse benefício do LOAS. Com o benefício do LOAS, ele se recupera moralmente, ele tem uma vida mais digna. E com essa vida mais digna, ele pode, com o valor do LOAS, começar uma faculdade, arrumar alguma coisa, para que ele progrida humanamente. Olha o lado humano aí de novo. E muitas vezes, e eu já peguei alguns casos assim, a gente tem um colega aqui da aula em Blumenau, se eu não me engano, ele fez mais ou menos isso, só que no auxílio-doença. Ele tinha uma cliente, tinha uma deficiência, nas pernas e nas mãos, só que ela desenhava muito bem. E o sonho dela era ser estilista. E ela estava no auxílio-doença para se aposentar por invalidez, só que ela não queria. Ela queria se recuperar, ela queria ter uma dignidade de poder trabalhar. Foi provado nesse processo que ela desenhava muito melhor que a gente, que é perfeito. Ela desenhava muito bem. E na região que ela mora, lá em Blumenau, tem muita empresa que precisa de estilista para desenhar roupa, para desenhar modelos. E ela seria contratada se ela fosse reabilitada pelo INSS. E se conseguiu isso judicialmente, a reabilitação, dando dignidade para ela. É o professor Gustavo, ele dá a palestra aqui, e dá palestra na UAB e tem bastante aulas dele num curso que ele tem. Então, é um caso real que você vê a dignidade e aonde vai a previdência. Então, muito mais, acredito que muito mais do que ele fala isso, muito mais do que os honorários que ele receberia por aquele processo, valeu a pena de ver aquela pessoa com a vontade que ela tinha de se recuperar e ganhar o dinheiro dela. E aí ela passou de receber o benefício a contribuir. Olha que legal, ela parou de receber porque ela voltou para o trabalho e voltando para o trabalho ela volta a contribuir. Se ela volta a contribuir, ela está naquele pacto de gerações pragando para quem precisa hoje. Deixa eu só abrir aqui. Bem, vamos lá. Previdência. social, ela se subdivide dentro desse... Lembrando de novo, seguridade, aí tem previdência, assistência e saúde. E dentro da previdência que é o que a gente vai falar mais hoje, nós temos o regime geral, que é o RGPS. Todos os trabalhadores ali se englobam. Regime dos servidores públicos, que aí tem federal, estadual e municipal, mais o Distrito Federal. e eu vou te dar mais um exemplo aqui. Como é grande essa área de previdência e falta, e tem carência de profissional. A SPPREV, que é a previdência do Estado de São Paulo, precisa de advogados que saibam usar, utilizá-la. Nós não temos hoje advogados que militam na SPPREV. Falta advogado que tenha conhecimento da legislação específica. Nós não temos advogados que militem no IPREM, que é da Previdência do Município de São Paulo, a maior previdência municipal do país, se eu não me engano, da América Latina. É gigantesca. Eu estive lá esses dias e é até engraçado. Eu fui no IPREM, eu também não milito muito no IPREM, estou começando há pouco militar no IPREM, e vi que é gostoso. Aí eu cheguei e fui juntar uma procuração e ela falou, não precisa. Eu falei, não precisa? Ela falou, não, porque quase não vem advogado, só está vendo o senhor aqui. Eu falei, mas eu quero juntar. Aí ela falou, não, mas não é necessário. Eu falei, mas junta, porque senão não tem nem como justificar para o meu cliente. Como é que eu vim? Mas eu juntei. Eu quero receber a notificação do meu escritório. Ela falou, não vai, vai na casa do cliente. Eu falei, tudo bem, pode ir na casa do cliente, mas eu quero que chegue no meu escritório também. Então, eu tive que começar a mudar o pensamento dela, porque não vai ninguém lá. Todo mundo aqui mora em São Paulo, provavelmente. O IPREM, ele fica ali perto do Center Norte, naquela vinda do Day, que ali, eu esqueci o nome, Zarknach, né? Zarknach. Ele fica ali. Tem um estacionamento gigantesco para você estacionar, então você consegue estacionar. Você entra lá dentro, está vazio, só tem segurados, só tem as pessoas buscando os benefícios. E é um supermercado, é a maior previdência municipal do país. Se eu não me engano, da América Latina. Precisando de advogados nessa área. e ninguém sabe fazer. Digita no Google lá, advogado do IPREM, quase não sai. Então, é um grande mercado. E vale muito a pena, porque as aposentadorias são maiores. É maior até do que o regime geral, que tem o teto lá de 4.300 e pouco. É maior. E aí nós temos o regime privado. Então, o público engloba o RGPS, todos os trabalhadores, e os regimes dos servidores, federal, estadual, municipal e distrito. E o privado. O privado é banco e empresa. Só a título de conhecimento, quando você passa, ou você vê na televisão, Bradesco Previdência, Itaú Previdência, essas são as previdências privadas que os bancos oferecem. Então, ela é aberta. Qualquer um pode fazer. Inclusive, eles querem. Você passa na frente, o cara, você não quer fazer uma previdência. Todo mundo quer te vender essa previdência. Também é um supermercado para a gente trabalhar. Por que é? Porque você, sendo consultor nessa área, você vai poder auxiliar o seu cliente qual é a melhor instituição para que ele aplique aquele valor, caso ele queira fazer e possa fazer essa previdência privada aberta. É uma área, eu fiz, se eu não me engano, só duas consultorias nesse sentido, foram duas pessoas. É mais difícil também de entrar, porque o banco já dá todo o suporte, mas às vezes a pessoa fala assim, estou com dúvida, eu quero consultar alguém. Então, foram só duas, eu lembro os casos, e aí eu recomendei que ele fizesse num banco, no meu caso, nesse caso, num banco público, por exemplo. Banco Brasil, Caixa Econômica, no Banco do Governo. Por quê? Porque se quebrar esse banco, significa que o Brasil inteiro está por um problema muito grande, diferente de um banco privado, que tem uma, é difícil também acontecer, mas é mais comum. A gente vê aí Banco Santos, que teve alguns bancos que aconteceram alguns problemas. Então, eu recomendei que ele, se fosse fazer, escolhesse um banco do governo para não ter um problema de quebra. Empresas. Aí, empresas, a gente vai pensar assim, o que é uma previdência privada de empresa? Por exemplo, Petrobras. Tem a empresa, a previdência privada da Petrobras. Os funcionários têm direito, se quiserem, a participar de uma previdência privada lá. Eu não trabalho na Petrobras, eu posso entrar? Não. Por quê? Ela é privada fechada, só para aquele grupo. A OAB Prev, aqui da nossa casa, quem pode? Os advogados. Ah, eu sou médico, eu posso entrar na OAB Prev? Não. Tem que ser advogado. Tem os requisitos. Ela é privada, porém fechada a determinada categoria. Também é um supermercado. Um mercado que está em expansão. Olha, imagine o seguinte, os senhores saem daqui e começam a se especializar nessa área. Alguém tem que montar esse plano de previdência. Então, precisa de economista, precisa de advogado, vai precisar de contador, vai precisar de uma porção, uma equipe multidisciplinar para poder tocar esse projeto. e você vai estar lá como consultor na área jurídica. É muito importante. É muito legal. Eu ainda não me arrisco nessa área, mas é uma área que vem em grande expansão. Porque as empresas, e aí as grandes empresas, tendem a fazer esse tipo de previdência porque é um atrativo para que aquele funcionário fique lá. Porque hoje a gente percebe que existe uma rotatividade maior de funcionários nas empresas. E as empresas, se aquele funcionário for bom, além do salário que ela paga, ela tem que ter uma atrativa. Fica aqui, que aqui nós temos uma previdência que vai te ajudar mais para frente. Fica aqui, porque aqui nós temos um convênio melhor. E a pessoa fica por isso, às vezes, nem tanto pelo salário, mas pelos benefícios. Está legal até aí? Estou falando muito rápido? Se eu falar rápido, o pessoal fala que às vezes eu disparo. agora a gente vai, todo mundo já se situou, deu para mais ou menos entender como funciona e os mercados que nós temos. Legal ou alguma dúvida até aí? Ninguém tem dúvida? Está tranquilo? Então está bom. Agora a gente passa na advocacia previdenciária prática. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, pelo menos aqui, essa é a minha intenção, para que? Para que os que não estão formados já comecem a pensar como vão fazer e os que já estão comecem, talvez, a aplicar. E juntos a gente vai crescendo, porque às vezes eu faço uma coisa lá no escritório e eu consulto um outro colega. O que o senhor acha disso? Ele fala, isso eu acho legal, mas isso não. E a gente vai somando, porque aqui, e isso é legal da advocacia previdenciária, não tem concorrente. Eu não sou contra, como é que eu chamo o senhor? Não sou contra o senhor Gelson, que vai ser advogado ou já é advogado previdenciarista, porque eu também sou. Pelo contrário, a gente vai somar esforços para ter uma tese, por exemplo, uma aposentadoria especial que ele conseguiu para um ferramenteiro tipo B e eu ainda não consegui. Então ele vai me passar uma jurisprudência e eu vou usar essa jurisprudência, porque aí a gente consegue fortalecer o nosso grupo. E para quem acompanha o site da UAB, que é interessante, eu acompanho sempre, foi noticiado esses dias que é a comissão de prerrogativas na área previdenciária, presidida pelo Carlos, que é lá do Legale, meu amigo, eu tive já aula com ele, lá no Legale, que ele conseguiu, juntamente com o Ricardo, que é o presidente da comissão de prerrogativas mesmo, uma liminar que autoriza o advogado sem ficar precisando pegar várias senhas ou fazer um atendimento, agendamento para levar o benefício, que ele vai lá direto em todo o estado de São Paulo. Olha que coisa boa. Quer dizer, você acha que o Carlos está contra a gente ou a favor? Por isso que eu falo, não tem essa rivalidade de advogado previdenciário que às vezes a gente tenta impor. Não tem. A gente tem que ser mais unido, porque quando se une sai uma liminar dessa. Olha que coisa boa. Então, atendimento ao cliente. Como eu faço? Como eu acredito que é interessante? Pelo menos é isso aqui que eu pretendo passar. O cliente me procura. Como é que ele me procura? Como é que ele me acha? Ou por indicação, e aí dos clientes que eu já tenho e vão indicando, ou de advogados que não fazem previdenciário. Isso também tem muito. O advogado fala, previdenciário não, estou fora. Vai no meu colega lá que ele faz. Eu não quero. Minha área é outra. É civil. É família. Não é verdade? Acontece muito isso. Porque tem poucas pessoas que fazem. E não adianta só fazer por fazer. Eu falava há pouco ali com o nosso colega. Eu falei assim, tem que fazer, não por fazer, mas tem que ser especialista. Tem que se especializar. Porque a previdência muda muito. Tem muita leizinha pequenininha lá que ninguém sabe. E aí você acaba ou ganhando ou perdendo um benefício. Então, a primeira coisa que eu faço ao atender o cliente, eu marco o horário normal. Muitos vão se marcar também porque a previdência tem muito disso. Ele vai chegar lá e quer. Quando ele chega, a primeira coisa que eu faço é ter uma conversa com ele. Então, a gente conversa, vê o que ele quer, quanto tempo de contribuição que ele tem. Mais ou menos pesquisar a vida dele em 10 minutos. Não precisa ser muito mais do que isso. Porque você vai precisar de documentos. Eu falo assim para os meus clientes, olha, eu vou atender você, mas eu vou precisar de alguns documentos. Sabe o médico? Eles falam assim, quando eu vou ao médico, o que o médico faz? Ah, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor no joelho. Vamos combinar o seguinte, o senhor vai fazer esses exames, não é? O médico não faz isso? E depois o senhor me traz para eu poder avaliar. Eu faço a mesma coisa. Pessoal, para o cliente, para o cliente, deixa eu te fazer o seguinte, então eu já sei o que o senhor quer, o senhor quer aposentar, eu não sou aposentado ainda. Ótimo. Então eu vou precisar de uma série de documentos que eu vou escrever aqui para você. E aí o senhor tem duas opções, o senhor vai no INSS e busca, é gratuito, sai na hora, menos a cópia do seu processo administrativo, se já tiver, ou o senhor fala que o escritório vai. Se o escritório for, o senhor tem honorários. Alguns clientes falam assim, doutor, eu prefiro ir. Ótimo, o senhor me traz, eu vou fazer a análise do caso para o senhor. E alguns falam assim, não tenho tempo nem de estar aqui, eu tenho que ir embora. Eu prefiro que o escritório faça. Então aí você faz o primeiro atendimento, o primeiro contrato de honorários. tem dado muito certo. Por quê? Porque o advogado não é só aquele que litiga. Ele faz o consultivo. Isso é consultivo. Eu vou tirar todas as possibilidades. Eu falo isso para o meu cliente. Olha, eu vou estudar o seu caso e vou te dar um parecer. Então, eu vou ao INSS, vou pegar os documentos que precisa, vou estudar, em 30 dias, em 15 dias, o senhor vai retornar aqui que eu vou te dar um parecer. E aí eu te entrego esse parecer. E aí o senhor escolhe. Quero ir sozinho, quero com o senhor, quero outro advogado, não quero aposentar. E se tem chance ou não. Isso funciona muito e tem dado muito certo. Você faz por etapas, assim como os advogados criminalistas fazem. Vou fazer um habeas corpus, é um valor, vou continuar no processo, é outro contrato. Por quê? Para que você não pegue e acontece muito, a gente vê, isso chega muito no meu escritório, advogado que foi em outro escritório, falou, olha doutor, eu deixei tudo lá, já tem dois anos e até agora ele não entrou. E vai acontecer com todo mundo aqui, pode ter certeza. Eu deixei lá faz três meses e ele nunca me ligou. Então, se a gente fizer passo a passo e por etapas, fica muito mais fácil. Fica muito melhor de controlar. Eu tenho feito, tem dado muito certo. Então, ele vai, aí eu peço lá, CNIS, CNS, tem que dar, Cadastro Nacional de Informação Social. Aí depois eu peço, além do CNIS, vai pegar a relação de salário de contribuição. Desde quando? Desde sempre? Não, se quiser desde 94, está bom, porque 94 é quando vai começar o período base de cálculo, lá que a gente já vai falar, para contar, de julho para cá. Muitas vezes eu pego todos, peço todos. Por quê? Porque tem uma revisão, para revisão. Então, eu peço assim, pega toda a relação de salário. Se não conseguir, aí de 94 para cá. Pega o Infobem. Você sabe o que é Infobem? Infobem, quando você pede de um benefício, caso ele já tenha, é informações do benefício. Aí lá vai constar o número do benefício, a renda mensal que começou, a renda mensal atualizada, vai ter ali também o tempo de contribuição. Juntamente com o Infobem, eu peço o ComBAS. Os dados básicos do benefício também tem isso. Se ele já é aposentado, eu também peço um chamado Heavy Seat, que são as situações da revisão. Eu peço o histórico de créditos do que ele já recebeu. Isso chama ScreeWeb. Cliente previdenciário é diferente? É lógico que é diferente. E por que ele é diferente? Primeiro, porque ele às vezes, e na maioria das vezes, ele tem mais idade. Então, você tem que ter mais paciência. É difícil, muitas vezes, eu tenho 31. Meu pai tem 63. 62. Vai ser 63 agora. Não, 63 mesmo. Aí ele chega e fala assim, Rodolfo, como é que eu baixo ou anexo um arquivo no e-mail? Aí eu falo, pô, pai, você não sabe fazer ainda? Já decinei 80 vezes? Por quê? Porque a gente é muito rápido, a gente quer velocidade. E às vezes as pessoas, meu pai com 63 tem mais dificuldade de usar e-mail. mas ele usa. Não é verdade? A gente sabe disso. Só que nossos clientes têm mais de 60 anos, muitas vezes. Eu tenho cliente lá, eu tenho dois casos muito legais, que são pessoas que foram da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Então, eles recebem salários bem mais altos, porque tem uma legislação específica. Tinha um lá que recebia nove e pouco, e o outro sete e pouco do INSS, e eles estavam querendo reduzir para o teto. A gente entrou com uma liminar, está mantendo por enquanto. Mas tem 96 anos. O outro tem 97, uma coisa assim. Aí você chega para ele e fala assim, olha, eu preciso que o senhor pegue o CNIS, Heavy City, com base, Infobem. Se o senhor quiser, o senhor me manda por e-mail, é só o senhor anexar, e já vem. Ou se não, o senhor me manda por WhatsApp. O WhatsApp o quê? Não sabe. O WhatsApp é a novidade agora. Todo mundo usa mais até que o Facebook. Eu estou usando mais o WhatsApp que o Facebook. Toda hora o pessoal me chama, se você não pôr no silencioso, fica à noite. Porque é rápido. Então, o nosso cliente, ele é diferente. Salvo consultivo, porque aí você, e isso também é um mercado legal, às vezes a gente pega uma pessoa mais nova, de 40 anos, de 60, mais novo, e ele quer planejar. Aí, ele já tem uma facilidade maior. Mas a maioria não, é mais idoso. Então, ele é diferente. O que o escritório previdenciário tem que ter? Café e bolacha, não tem jeito. Tem que ter. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a gente sabe disso, eu tenho o meu avô, tenho 88, minha avó 83, ela todo dia me reclama que eu não vou lá, mesmo quando eu vou. Ela fala, faz tempo que você não vem, eu fui ontem, mas faz tempo que você não vem. Porque eles querem isso, não é verdade? E a gente vai querer. Então, a gente precisa, se você não tiver esse carinho, já muda de área. Já não dá, você tem que ouvir. Por isso, você tem dois. Falar, menos, por isso, você tem um. Então, vamos ouvir mais. Tem que ter paciência de ouvir, entender o que ele quer falar. Às vezes, eu falo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, o cara demorando para falar. Acontece. É normal, a gente tem esses sentimentos. Mas eu falo, não, eu vou tentar, porque eu estou com 30, 31, 2, 3, daqui a pouco vai ser minha vez. Então, quando a gente começa a ouvir, a gente começa a entender o que esse cliente quer, o que ele busca lá no escritório, e quando a gente começa a entender, a gente advoga até muito melhor. A gente pega a essência dele, ele chega e fala assim, doutor, eu contribuía sobre 10 salários mínimos. Hoje eu recebo menos do que 2. O que eu faço? Ele vem desse jeito para você. Ele bate lá e fala assim, doutor, eu contribuí no NPS, que antigamente era NPS, durante tantos anos, e não consigo aposentar. Quer saber um exemplo? Eu estava falando agora, ali, pouco com ele. Eu tenho um caso lá no escritório, que foi emblemático, foi muito legal. Muito simples e muito legal. Por quê? Chegou no meu escritório, a cliente, fiz isso aí, atendi ela, vi que ela era diferente, era uma mulher, pedi os documentos necessários, e escolhi o procedimento. Falei assim, ela chama Nielva, eu uso o exemplo dela até hoje, falo o nome, porque ela já me autorizou. Falei, Nielva, vamos ver o que está pegando na sua aposentadoria. Ela tinha 61 anos, quer dizer, a idade já está ok, porque para aposentar por idade de mulher são 60 anos, e ela tinha 19 anos pago já de INSS, de registro em carteira, trabalhou em uma empresa grande, a Marisa. Deu a entrada, só que ela estava desempregada, estava vendendo produtos. Daí deu a entrada, negado. Ela veio me procurar, depois de um tempo. Rodolfo, eu vim aqui porque fulano de tal me indicou que você faz aposentadoria, é verdade? Falei, faz, trabalha com o NPS, trabalha. O que eu quero fazer? Eu quero aposentar. Então eu atendi ela. Nielva, vamos ver o seu caso. Vou precisar dos documentos. Aí lá, pedi. Aí eu vi, olha aí, Nielva, engraçado, você já tem 61 anos, a idade é 60, então eu faço isso, eu marco assim, 60, ok, dou um ok do lado para o cliente ver, eu vou conversando com ele. Você precisa de 15, você tem 19, está aqui o seu quenio, sua carteira. Você preenche os dois requisitos, não precisa de mais nada, é só dar a entrada. Está aqui, doutor, já dei e negou. Aí eu fui ler lá, realmente negou, e negou por quê? Porque não atingiu a idade mínima necessária de 65 anos. Aí eu falei, caramba, que estranho. Eu vou lá na agência, e fui para a agência, Santa Marina. Cheguei lá na agência, olha, eu estou com esse caso aqui, está acontecendo isso, isso, por que foi indeferido? Aí a menina falou assim, doutor, sou advogado? Sou. 65 anos, ela tem 61. Eu falei, eu sei, mas é 60. Doutor, 60 é mulher, homem é 65, está na lei. Eu falei, eu sei que está na lei. Nielva, mulher, 60 anos, 19. Doutor, Nielva é homem. Eu falei, não, espera aí. Eu conheço a minha cliente, é mulher, tem seio, tem cabelo, usa saia, é mulher. É que hoje usa saia, não dá para mais, é mulher, é mulher. Aí ele falou assim, não é. Olha no sistema, e virou a tela. Aí estava lá assim, Nielva, sexo masculino. Aí eu falei, o senhor, quando a pessoa vem da entrada, o senhor olha para ela? Olha, claro, mas ela é mulher. Ah, só se o senhor trouxer uma certidão de nascimento para provar. Aí eu falei, não acredito. Aí eu falei, liguei para a Nielva, Nielva, preciso de uma certidão de nascimento. Ela falou, vixe Maria, eu nasci lá, ela nasceu num sertão, acho que da Paraíba, muito longe. Eu falei, mas agora tem cartório 24 horas e tal. Ela, mas como é que pede isso? Eu falei, não, vamos fazer, pedimos. Demorou uma semana, a certidão chegou. Aí está lá, sexo feminino. Ufa, é mulher, é mulher. Fui para o INSS, juntei o documento, já tinha passado até aqueles 30 dias de recurso, já tinha passado tudo. Mas eu fui lá, juntei e falei para eles, olha, está aqui, a certidão de nascimento atualizada é mulher. Aí ele falou, não, doutor, mas agora não tem jeito, está indeferido, passou os 30 dias, aí você vai buscar judicial, é uma outra esfera. E foi o que a gente fez. Ela conseguiu se aposentar, hoje ela está recebendo. E o mais gratificante de tudo, foi que ela pagava aluguel. E ela estava pensando, como já fazia muito tempo que ela tinha trabalhado, que ela ia receber um salário mínimo, na época era 500 e pouco. Aí eu falei assim, olha, chamei ela para o escritório de novo, aí o gesto tinha escolhido o procedimento, o retorno, e falei assim, olha, Enel, você se aposentou. Ai, graças a Deus. Pelo menos com um salarinho, eu já consigo pagar minhas contas. Eu falei, só que não deu um salário. Ela, nossa, veio menos? Eu falei, não, veio mais. quanto? 1.019 reais e 83 centavos. Eu lembro até hoje. Na época era 500 e pouco, estava dando quase, é. Ela chorou no meu escritório e falou assim, Dr. Rodolfo, agora eu consigo pagar o meu aluguel, o meu remédio, e posso parar de trabalhar, de que ela trabalhava vendendo produto porta a porta. Então, quer dizer, isso foi tão gratificante. E é uma coisa tão pequena, era só lá mudar o sexo, masculino e feminino. E acontece, o senhor falou que aconteceu já com o senhor, acontece muito, indeferir o benefício. E por que que se indefere tanto? Qual é o motivo? É porque de cada 10 pessoas indeferidas, só 3 recorrem. 7 não, porque ele fala assim, o INSS está certo, os caras lá estudaram. Meu avô mesmo, quando perdeu, falou assim, Rodolfo, acho que a gente não vai ganhar. Eu falei, por que, porque se o INSS falou, está falado. O homem fez concurso. Quer dizer, então falta a gente fazer isso. Você tinha uma dúvida? Inclusive os retroativos. Por quê? Por que o retroativo? Porque você tem o início do processo lá no dia que ela pediu. Recebe atrasados, recebe tudo. Então, é isso que o advogado previdenciarista faz. Essa investigação, essa ida a campo. Se eu fico no meu escritório, parado atrás da mesa, fazendo petição, eu não ia saber que estava lá, marcado que era masculino. Ia ficar indeferido e não ia resolver. Então, você tem que ir a campo, tem que buscar, tem que se manter uma postura de advogado. Então, você chega no INSS, não vai chegar também quebrando. Eu quero ver meu quinis, daqui pum, chuta, derruba o computador. Não é assim. Tem muito advogado que já está fazendo isso. Não é isso. Porque ele fala assim, não, eu sou advogado, eu quero ver meu quinis agora. Não. Então, vamos chegar lá, educado, mas com postura profissional, com rigor profissional, eu preciso do meu quinis, do quinis do meu cliente. Ah, doutor, o senhor vai levar o quinis? Vou. Então, eu preciso de uma cópia da sua OAB. Não tem problema, toma aqui a cópia da minha OAB. Por que eles precisam da cópia? A gente tem que sempre ver os dois lados. E por que eles precisam da cópia da OAB? Para que fique registrado que quem pegou o quinis foi o advogado tal. Se acontecer alguma coisa, está lá. Mas não vai acontecer, porque eu sou advogado, eu não tenho por que fazer nada. Agora eu preciso disso, do combaz. Ah, doutor, só o quinis está bom, não precisa disso. Não, eu quero o combaz. Já aconteceu isso comigo, várias vezes. Eu pedi quinis e falo, doutor, mas o senhor quer tudo isso? Sim, eu quero tudo isso. Tem algum custo? Não, então eu quero. Se tiver custo, também quero, eu pago, não tem problema. Mas eu quero, é um direito nosso. E se não fornecer o documento? Porque às vezes acontece. A pessoa fala assim, olha, não vou fornecer, doutor, só com procuração. Autenticada? Tudo bem, então eu vou lá, autentico a procuração. Ah, eu quero o RG autenticado? Autentico o RG. Reconhece firma. A minha OAB está aqui, original, confere aí, é original. Eu tenho feito isso. Então hoje, quando eu faço o atendimento, e aí dos documentos necessários, eu vou entrar na dúvida da nossa colega ali, eu já falo assim, olha, eu vou precisar de uma procuração, essa procuração você tem que reconhecer firma da sua assinatura. E eu vou precisar de cópia do RG, e esse RG eu preciso que ele seja autenticado. Nossa, é sério? O outro advogado não pediu, porque acontece muito. Não, mas tem que ter. É necessário? Não, não seria, porque nós temos uma fé pública. Tanto é que quando a gente entra no judicial, a gente não autentica a procuração. A gente não autentica a RG. Entretanto, o INSS pede. E aí, penso eu, aqui na minha humilde opinião, que não compensa ficar brigando. Ai, porque você perde muito tempo. Vamos autenticar logo, vamos fazer bonitinho. Não estou fazendo nada errado, estou fazendo o meu trabalho. Então, autentica a procuração, reconhece a firma da procuração, autentica o documento, e vou para lá, munido dos documentos necessários. Outra dica importante, dos documentos necessários, eu peço duas procurações, dois RGs. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa já é aposentada, você vai lá primeiro e pega o CNIS, o RFC, e aí você também quer cópia do processo administrativo. Quando você pega o CNIS, as documentação X, você já deixa a procuração lá. Quando você vai pegar o processo, aí ele fala, doutor, o senhor tem procuração? Fala, eu tenho, juntei no CNIS aquela vez. Ixi, mas quando junta aqui, a gente põe tudo no mondinho, depois a gente guarda e arquiva, nunca mais acha. Então, eu já peço duas. Se não, eu vou ligar para o cliente de novo, eu falo, eu preciso de outra. Então, eu explico isso para o cliente. Olha, eu estou pegando duas procurações, duas cópias do RG, porque eu preciso, porque uma vai ficar da primeira vez, a outra vai ficar da segunda vez. Vamos lá, a doutora que falou dos documentos, eu vou te falar. Quando o cliente vem, a primeira coisa que eu peço é CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. Isso sai no NSS. Depois, caso ele ainda não seja aposentado, a relação de salário de contribuição. Completa. E o CNIS também completo. Porque tem CNIS que vem completo. Eu peço, a relação de salário de contribuição. Eu peço para o cliente, além disso, além do CNIS, a relação de salário, a cópia da carteira de trabalho dele. Para conferir. Porque o trabalho do advogado que vai consultar, fazer o consultivo, ele vai conferir. Não tinha aquele cara que falava, cara, crachá, cara, crachá, então é carteira, CNIS, carteira, CNIS, carteira, CNIS. Por quê? Porque o que está na carteira, muitas vezes não está no CNIS. E o que está no CNIS, muitas vezes não está na carteira. E você já começa, o primeiro ponto do seu parecer é assim, fazer correção de dados do CNIS. Era o caso da Aniel. se nós tivéssemos, se ela tivesse antes de entrar no processo, procurado um escritório, o escritório faria o quê? Pesquisaria e já ia ver, olha, está faltando aqui no cadastro dela, está como ela masculino. Então, já vou atualizar. Aniel, já pega a sua certidão de nascimento, porque quando a gente for entrar, já entra redondinho para não voltar. O objetivo nosso é esse, é preparar tudo para não voltar nada, para já sair deferido, mais rápido, porque cada vez que volta, demora mais. Voltando aos documentos. Então, CNIS, relação de salário, se não for aposentado. E cópia da carteira. Ah, Rodolfo, só isso, está bom? Depende. Eu peço também a RAIS. Alguém já ouviu falar em RAIS? Relação anual de informação social. E onde pega isso? Na antiga Delegacia do Trabalho, que hoje acho que é a superintendência do trabalho, que tem aqui na Martins Fontes. No Google você acha lá. Então, você vai lá e pede a RAIS daquela pessoa. Mais uma procuração autenticada, mais uma procuração com firme, mais uma RG com autenticação. Não serve, mas tem que ter várias vezes. Então, eu tinha pedido duas, já peço três. Então, você vai ter que fazer isso, porque senão você vai pedir para o cliente ir. Aí o cliente fala, mas eu não tenho tempo, eu estou querendo que o senhor vá, eu vou pagar para o senhor ir. Então, você já pede procuração a mais. Então, a RAIS, além da RAIS, eu sempre peço o extrato analítico do fundo de garantia, porque muitas vezes a empresa depositou o fundo e está lá constando no extrato o período que ele trabalhou. E aí eu falo para o cliente, olha, tudo que o senhor tiver lá jogado dentro da caixa, que o senhor não vai usar nunca mais, o senhor traz. Porque eu posso usar. Tudo. Tudo. Então, o termo de rescisão, etc. Então, ele traz e a gente consegue. E aí a gente escolhe o procedimento. Depois que pegou os documentos, se ele já for, aí eu esqueci de falar, se ele já for aposentado, aí você ainda vai pegar cópia do processo administrativo. Além da cópia do processo, você vai pegar o histórico de créditos de que ele já recebeu. Chama isso CREWeb. O nome é feio, mas é o histórico de créditos. Além do histórico de créditos, você vai pegar o InfoBem, Info de Informação Bem de Benefício. O COMBAS, C-O, acho que é N-B-A-S, considerações básicas do benefício. Com isso, você consegue fazer um estudo do caso específico. Ver quanto tempo tem de contribuição, se for revisão, etc. CREWeb. Histórico, H-I-S, Crédito e Web de Internet, que fica no sistema. Legal, né? É uns nomes bem complicados. E aí você escolhe o procedimento. Legal aí o dos documentos? Fechou? Aí você escolhe o procedimento. Quando você escolhe o procedimento, você tem que fazer o quê? Contrato de honorários. Não tem jeito. Tem gente que tem advogado trabalhando sem contrato. Pode? Não. Escolheu o procedimento, eu vou cobrar os honorários. Então tem que fazer contrato. Pessoal, tem gente que não faz ainda. Tem que fazer. Ah, mas eu vou gastar uma folha, duas... Mas tem que fazer. É a garantia sua e do cliente. E eu entrego. Uma via para mim, uma via para o cliente. Tem gente que faz e não entrega. Eu não vou entregar o contrato. Mas por quê? Tem que entregar. Cobrança. Tem que estipular no contrato o que você vai cobrar. Vou cobrar, se eu ganhar a ação, três vezes o valor do benefício? Não. Vou cobrar 30% dos atrasados? Vou cobrar 30% dos benefícios durante um ano? Você tem que fazer. Esse contrato é muito particular. É cliente, advogado. O que não pode, e já vi acho que uns dois, três casos, é você virar sócio do benefício previdenciário. Aí não dá. Então tem contrato. É verdade. Tem sócio. Tem contrato lá 50%. Aí a sociedade. Durante quanto tempo? Durante três anos. Eu não peguei três anos. Aí eu aumentei um pouquinho. Mas o que eu peguei? 50% durante 18 meses. Hoje o que eu faço? Hoje eu faço assim. O cliente vai no meu escritório. Se eu tiver que fazer o consultivo, para fazer uma consulta para ele, eu cobro um salário mínimo dividido em quatro parcelas de 180 e pouco, que vai dar. O cliente paga. Fiz essa parte. Eu vou entrar com a ação, aí eu não cobro para entrar com ação, porque eu já cobrei o custo. Se ele quer entrar com ação sem eu fazer nada antes, eu cobro uma taxa para entrar com ação, também de um salário mínimo dividido em quatro vezes. Por quê? Porque o processo vai demorar um ano, dois anos. Então eu recebi quatro meses ali. Depois disso, aí eu combino e põe no contrato de honorários. Os atrasados, 30%. Então se vir mil reais, 30% de mil reais. Se vir 100 mil reais, 30% de 100 mil reais de atrasados. E além disso, se eu ganhar liminar, quando é judicial, é alguma coisa? Ah não, você veio só aqui. Eu pensei que você queria que eu parasse. Então se eu ganhar liminar, eu cobro 30% do valor que eu ganhei da liminar. Então, por exemplo, ele não recebe nada. Eu entrei com a ação, ganhei liminar, ele vai receber mil reais de aposentadoria liminarmente. Eu pego 30% durante 12 prestações. Se a liminar durar cinco anos, porque às vezes acontece um processo que demora, eu vou receber só 12, não vou receber os cinco. Se a liminar durar seis meses e virar definitiva, eu pego só os seis meses. Eu nunca ultrapasso de 12. Então isso é o que eu faço hoje. Aí, valores iniciais, foi o que eu te falei. O êxito e a tutela antecipada. Então a gente sempre faz isso. E os novos clientes. Quando você ganha uma ação, vem uns três, quatro embalados naquela ação. Aqui, eu coloquei algumas espécies de prestações. Então a gente tem aposentadoria por invalidez, idade, tempo de contribuição especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e salário-família. Esses são os benefícios que os segurados têm. Eu tenho como segurado. Se eu sofrer um acidente em trabalho, eu vou ter o auxílio-acidente. Se eu ficar com alguma lesão que me incapacite para o trabalho, é auxílio-doença. Se eu trabalho com uma atividade insalubre e tenho o PPP, eu vou ter aposentadoria especial, que é com menos tempo. Então, cada espécie ali, dá para a gente falar pelo menos duas horas de cada espécie. Então eu só coloquei para a gente saber quais são as prestações. E nós temos as prestações dos dependentes. Eu não sei se dá para ler por conta da mesa, mas tem ali, pensão por morte e auxílio-reclusão. Então, esses são benefícios não do segurado, mas sim dos seus dependentes. Aí, no caso, a esposa, os filhos ou a companheira. O rapaz morreu, gera pensão, desde que ele seja segurado. Se ele perdeu a qualidade segurada, aí já é uma outra história. Aí você tem a carência, você tem o período de graça. São coisas que vocês vão ter que começar a ver dentro da esfera previdenciária. Então, essas são as prestações. Tudo ok aqui nas prestações? Vamos pular para a próxima. O procedimento. Eu escolhi lá o procedimento administrativo. Então, quando eu escolho o procedimento administrativo, se for aposentadoria, eu vou na agência previdenciária. Que é como se fosse, vamos pensar assim, o número 1 é o start, é onde você vai em primeiro lugar. Lá você tem o requerimento, documentação vai autenticar os documentos e reconhecer a firma. Isso dentro da agência. Vou dar entrada em um benefício, vou dar entrada em uma revisão, num procedimento administrativo. Eu tenho aqui, eu trouxe, e pus no e-mail, eu vou pôr no e-mail para vocês, um fluxograma que o INSS fornece. Então, ele faz assim, requerimento do INSS. Se for indeferido, você vai ter a ciência, quer dizer, eu perdi, vou ter ciência, e com a ciência, eu vou protocolar um recurso. O recurso vai para a junta. Junta de recursos. E é muito interessante fazer sustentação oral nessa junta de recursos. Você tem 15 minutos para defender as suas razões. Pouca gente vai também. A gente tem que sair da cadeira e ir para a junta fazer o recurso. Fez o recurso na junta, ele pode ser deferido ou indeferido. Caso seja deferido, ótimo, ganhou. Se for, e pode haver também um negócio chamado diligência. Ah, está faltando tal documento. Trazer para eu poder analisar. Então, você cumpre a diligência. Ou ele pode ser indeferido. Caso ele seja indeferido, você tem mais um recurso à Câmara de Julgamento. Esse recurso, você também pode interpor. Sempre é importante. Agência previdenciária é o start inicial. Ele não consta, pelo menos não consta como se fosse uma primeira instância. Lá não existe ainda instância. As instâncias começam no recurso, na junta de recursos. Mas, para ficar mais fácil, eu sempre penso assim, um, dois, três. Fica mais fácil. Então, depois da Câmara, eu não tenho mais recurso administrativo, a não ser embargos. Caso a decisão seja obscura, eu consigo, dentro da Câmara, apresentar embargos. É muito importante. Provas, no caso de aposentadoria especial, ou de algum tipo de benefício, de tempo de contribuição, as provas são essenciais, e a sustentação oral. É na sustentação oral que você consegue, muitas vezes, reverter alguns casos. Falar, olha, não, a Nielva aqui não é homem, é mulher. Ou esse aqui tem 30 anos, a mulher tem 31 anos, está aqui o comprovante que faltava. Ou essa atividade é especial, olha o PPP. Então, a gente tem que ir. Então, é importante. Sustentação oral. E aqui está o fluxo do procedimento administrativo. Eu deixei lá, depois a gente envia para eles. Então, o fluxo vem falando, 30 dias, depois vai para o Conselho de Recursos, depois vai para a Câmara de Julgamento, e aí vai falando quantas pessoas compõem a Câmara, quantas pessoas compõem a Junta. Porque quem julga na Junta, olha como é dividido aí, é um colegiado, que é composto, o conselheiro, o presidente, um representante do governo, um representante dos trabalhadores, e um representante das empresas. O representante dos trabalhadores, geralmente, ele vê com outro olhar aquela questão. E aí você ganha na sustentação oral falando, olha, inclusive, nós temos aqui um representante dos trabalhadores que sabe como é trabalhar no esgoto. Eu tenho um caso da Sabesp que acontece isso. Ele sabe o que é uma máquina que vai tremendo a insalubridade e voando todo tipo de sujeira, de esgoto naquela pessoa. Então, se esse rapaz não se aposentar com 25 anos de contribuição, porque é aposentadoria especial, a gente está fazendo o quê? Com que ele morra antes. É isso que você vai lá na Junta falar. Não adianta você chegar lá tecnicamente e falar, porque a lei todo mundo em tese conhece. Você tem que chegar e mostrar o fato verdadeiro. Eu vou contar uma história daqui a pouco para vocês, que é bem rápida, mas que fala bem isso. Então, o fluxo vai estar à disposição de vocês também. Esse é o procedimento administrativo que a gente tem que fazer. Só para a gente lembrar, lá no começo eu falei de Seguridade Social, para a gente formar isso na cabeça. Três partes. Previdência, Assistência e Saúde. Aqui a gente está falando da parte de Previdência. Dentro da parte de Previdência, o atendimento do cliente, para a gente trabalhar na mesma linha de raciocínio. Atender o cliente, o que eu fiz? Peguei a documentação necessária. Depois que eu peguei a documentação necessária, eu escolhi, estudei o caso, fiz um parecer, escolhi o procedimento, fiz o contrato de honorários, preparei procuração, documentos, olha, estou redondinho. E aí eu começo a trabalhar. Fiz administrativo, eu vou na agência, se for início, eu dou entrada no processo, se for revisão, eu vou ter cópia do processo para pedir a revisão. Vou fazer os cálculos, precisa ser feito, ah, eu não sei fazer cálculo. Chama o contador, olha a parceria aí. Eu tenho lá no escritório, eu não sei mesmo. O advogado não sabe fazer muita conta. Não é verdade? Eu fiz direito, porque na época eu tirava, era D, D em matemática. Não sei fazer. Não sei. A única coisa que eu, a única conta que eu sei, mais ou menos, é de 30%, mas aí errou no horário. Essa a gente não erra. É brincadeira. Mas assim, eu não sou muito bom de conta. Eu acho que quem faz direito geralmente tem uma dificuldade. Eu gostava de história, de português, geografia, mas conta? Você riu e abraçou ele, está vendo? A gente não conhece muito. Então chama o contador, é o parceiro. Ou complemente, mas eu não consigo. Não aprendo, não tem jeito. Quando falava a fórmula de Bhaskara, na escola, nossa, delta menos 4AC, não tinha, eu parava, eu travava. Meu pai teve que várias vezes falar com a professora. Então, o prazo passar. Então é isso. Olha como é legal. A gente vai fazendo isso e aí a gente abre a parceria. Olha outro caso de parceria por conta do E-Social e por conta da advocacia previdenciária que é o que eu estou fazendo muito agora. É a forma de você ter uma equipe multidisciplinar no trabalho. Você precisa de um engenheiro de segurança do trabalho, você precisa de um técnico de segurança do trabalho, você precisa da parte jurídica. O RH, se eu brigar com o RH da empresa que eu presto serviço, eles vão me mandar embora, não vão querer mais meu escritório. Então eu preciso estar unido. É a equipe multidisciplinar. A advocacia tem se tornado a cada dia mais multidisciplinar. Em qualquer caso. No criminal, eu preciso de um perito. Não é? Na família, eu vou precisar de um partidor para fazer a partilha de bens. Então a gente tem que agregar. E aí vem o nosso networking, a nossa vontade de se unir. Porque senão a gente para e vai fazer outra coisa. Então esse é o procedimento administrativo. Legal o procedimento administrativo? Dúvidas? Você viu que vai até a Câmara de Recursos. Rodolfo, compense até lá? Aí é outra questão. Que vai, a gente já sabe, está aqui no fluxograma. Vocês vão pegar, vai mandar por e-mail. Tem como mandar, não tem? depois? Pessoal por e-mail? É, no site deve ter. Eu já vou falar. Aí, será que compensa ir até o final do administrativo? Aí vem uma outra questão. Será que compensa o administrativo? Sim ou não? Depende. Eu sempre faço o administrativo o inicial. Por quê? Porque se em 30 dias não sai nada, eu vou para o judicial. E aí, o judicial às vezes demora um ano, dois anos, três anos. e quando eu ganhar esse processo, eu recebo desde o dia em que eu fiz o pedido administrativo. Se eu não faço o administrativo, porque não é obrigado a fazer, você pode ir para o judicial direto, mas se eu não faço, vai depender do juiz. Tem juiz que fala assim, pague-se os atrasados desde o dia em que distribuiu a ação. Tem outros que falam assim, não, 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 não. Pague-se os atrasados desde o dia em que houve a citação. E tem outros que falam assim, pague-se os atrasados desde a sentença. Se demorou quatro anos de sentença, você perdeu quatro anos de atrasados. Então, por isso, que é importante, pelo menos eu penso assim, é importante você distribuir o processo administrativo, inclusive, quando você faz a confecção da peça inicial, juntando documentos e provas, você fala assim, olha, eu dei entrada, foi indeferido, o benefício número é esse, eu quero que esse benefício seja concedido. E aí você consegue fazer uma espécie de fechar o ciclo para poder conseguir. Aí, documentos e provas, que é o que a gente precisa, aí você cai na primeira questão, vou distribuir a ação. Claro. Olha que legal. Então, vamos lá. Dei entrada num processo administrativo, vai demorando um ano, o cliente morreu, ou mais, o cliente morreu. Tem pensão? Primeira coisa que você vai pensar, tem alguém para pagar a pensão? Se tiver, ele vai receber e vai continuar recebendo o benefício. Em alguns casos, e eu estou com um caso desse parecido, é legal, porque quando a gente trabalha, a gente tem muito caso prático. O que aconteceu é isso? Meu cliente está com a ação, eu estou com a ação desde 2009, agora saiu, morreu. Consegui uma aposentadoria especial para ele, e ele morreu. Infelizmente, ele não vai receber, só que os atrasados vão passar para os herdeiros. Os atrasados vão passar para os herdeiros. E, se tiver alguém para receber pensão, também. Herdeiros de que tipo? Por exemplo, a mãe dele, ele não tinha filho, desse cara, ele era solteiro. Então, ele não vai ter alguém para receber a pensão para sempre, porque a mãe dele era independente e ele também. Então, a mãe dele não dependia dele. Então, não tem como eu gerar uma pensão para a mãe, senão até poderia. Só que a mãe tem direito a esses atrasados. Então, vai ter lá, como é aposentadoria especial, vai ser um valor bastante alto. esse valor eu vou habilitar a mãe judicialmente, porque o meu está judicial. Então, eu chamo a mãe dele, faço procuração, habilito a mãe, aí a mãe se torna parte do processo e ela vai receber os atrasados. Dali para frente, da data do óbito para frente, ele não tem mais benefício, porque ele não tem herdeiro, ele não tem dependente vivo, mas ele vai receber os atrasados. Aí a ação vai mudar um pouquinho o foco. Eu vou brigar pelos atrasados e não pelo benefício contínuo. A primeira dúvida que vem quando você opta por um procedimento judicial é onde eu distribuo a ação. No Juizado Especial Federal, não é isso? Ou na Vara Federal? Depende muito. Se passar 60 salários mínimos, automaticamente é na Vara. Se tiver menos que 60 salários mínimos, automaticamente é no GEF. Porém, muitas ações não compensam entrar no GEF pela limitação de recursos. E porque você, como é diligente, vai pesquisar a jurisprudência daquele juizado e vai ver que eles indeferem mais, são mais chatinhos, vamos colocar assim. Aí você vai buscar na Vara. Então tudo vai depender do caso. O que o meu escritório faz hoje? Quando eu auxilio doença, eu sempre uso o GEF. Por quê? Porque as perícias estão sendo marcadas muito rápido. Eu tenho perícias em 20 dias, em 30 dias, aqui em São Paulo. Parece incrível, mas aqui em São Paulo. E vou buscar a Vara quando é um caso mais complexo, que eu preciso de mais testemunhas, de mais provas. Eu posso recorrer até o STJ, até o STF, dependendo do caso. e no juizado eu tenho uma alimentação maior de recursos. Você quer perguntar? Voltando. Eu peço no próprio. Eu habilito, porque ele faleceu, sobrou alguém da família. Então eu habilito esse alguém desde que ele seja herdeiro. Então tem que ver. Se for um caso de um pai, de uma mãe ou de um filho que vai ser dependente, aí gera pensão e os atrasados. Se não for dependente, é só os atrasados. Sim. E é absoluta. E é verdade. A lei fala isso. Se deu até 60 salários mínimos, que hoje não tem que calcular quem é boa de matemática que é a dona Sônia, 60 vezes 724 vezes 60. Se deu até... Vai calculando. Eu não vou... Mais ou menos. Então, 44 mil, se deu até isso, é GF. Se deu acima disso, é VARA. Isso está na lei. Tem que ser. O que eu faço para calcular o meu valor da causa? Primeiramente, já é ou não aposentado? Se já é revisão, quanto ele passaria a ganhar mais? Então eu pego. Não é aposentado, deu entrada, sei lá, em 2003. Então eu uso o artigo 260 do Código de Processo Civil, que fala assim, pegar as atrasadas, todas, e 12 para frente. Então, por exemplo, eu sei que... Aí eu tenho que fazer o cálculo. Eu sei que ele vai se aposentar com mil reais por mês. Para ficar fácil. A gente não sabe fazer conta, a gente joga mil. Aí você tem para trás um ano. Um ano de mil são 12. Olha como eu já estou ficando bom de conta. Só que você tem o décimo terceiro, então são 13. Então eu sei que tem 13 mil de atrasados. E vou jogar 12 para frente. O artigo fala isso. Mil vezes 12, olha que também está bom, já 12 mil. Aí eu vou somar 13 com 12. O valor que deu 25, que a Sônia me ajudou, e ela agora é minha assessora para ajudar nos cálculos, o que eu faço? É o valor da causa. Ah, Rodolfo, eu quero colocar um dano moral, porque eu acho que o meu cliente está há um ano sem receber, tem direito ao dano moral. Tem ganhado? Tem gente falando de dano moral previdenciário adoidado. Um amigo meu, Teodoro, também fala. Tem direito? Tem. Eu ganhei dois. Dois danos morais eu ganhei, graças a Deus. Dois? Um, eu ganhei porque cancelaram o benefício do cliente, e eu fui na sustentação oral e falei assim, olha, imagine o que é para um senhor de 84 anos viver sem o benefício e que na época dele quem sustentava a casa era ele, não era a mulher. E hoje ele está vivendo com a aposentadoria da mulher. Ele quer comprar. Eu falei desse jeito, lá foi no tribunal porque foi uma acumulação, aí é um outro caso. Acumulação de benefício é na estadual, não na federal. Eu falei para os desembargadores assim, e como os desembargadores também têm uma idade maior, eles também viveram um pouco essa época. Hoje é comum, a mulher ajuda e tal, mas antigamente era péssimo. Falei, imagine o que é esse cliente chegar em casa e falar assim, amor, preciso comprar açúcar, papel higiênico, preciso pôr gasolina no carro. Eu falei desse jeito mesmo. Eu queria que os senhores se colocassem na posição dele como eu estou me colocando aqui. Imaginemos que eu tivesse 80 anos, 84, igual ele e os senhores também. E se os senhores quisessem pôr gasolina no carro dos senhores, o dele é um Passat, é um carro antigo. Os nossos, graças a Deus, não. E aí, eu chegasse e falasse assim para minha mulher, eu tenho 84 anos de idade, olha a mentalidade. Olha, amor, eu preciso de 20 pila para colocar a gasolina. Hã? Eu preciso de 20 reais para colocar a gasolina. o que é para aquele senhor a humilhação diferente. Hoje, eu consigo fazer isso. É normal a mulher ajudar. É até gostoso, não é? Você vai no cinema, não, brincadeira. Ela paga. Não, brincadeira. A gente ainda paga, o homem ainda paga por uma coisa. Às vezes, a mulher que ajuda, ela fala, quer que eu ajudo? Eu sempre falo, não, Karina, a Karina é minha esposa. Eu falo, não, não precisa, está tranquilo. Mas, a gente já está mais acostumado. E com isso, eu ganhei o dano moral. Você acredita nisso? Eu falei papel gênio. Falei tudo isso. Porque na sustentação oral, é a hora de você expressar o que você pôs no papel. Porque o papel é frio. O que eu escrevi aí é frio. Agora, quando eu ponho essa emoção, e aquele, como é que o senhor chama? É o senhor mesmo que olha para o lado. Luiz. Quando eu falei, eu vi o senhor Luiz falando assim, pô, eu pedi 20 reais, gasolina. Por quê? Porque eu convenço. No papel, às vezes, não convence. 20 réis. Eu li, mas eu estou ruim de ler. Réis, reais está quase. Leitura labial. Eu peguei. É. Mas, imagine o que é isso, a época. E aí, a gente ganhou. Na época, eu ganhei mais, mas aí, reduziram e ficou em 3 mil e poucos de dano moral. Mas, é dano moral. Já recebi. Foi para o STJ, porque eles recorreram. O STJ confirmou, recebi o dano moral. Mas, no começo, era 30 mil, porque eles reduziram, porque o salário era baixo também. Tudo bem, se fosse 30, seria bom. E ganhei um outro agora, porque demorou mais de dois anos para julgar. Tem que pedir. E quando você pede dano moral, o valor da causa aumenta. E aí, se passar do valor de 60 salários mínimos, vai para a vara. Alguns juízes, e aí sim, alguns, em desconformidade com a jurisprudência, falam assim, olha, o dano moral tem que ser excluído, volte para o jefe. A jurisprudência fala que não, que o dano moral faz parte, porque o acessório segue o principal. O dano moral é o acessório, e o benefício é o principal. Então, este segue aquele. Escolhi, vara ou jefe, eu vou fazer um pedido de tutela antecipada, se o caso, porque tem advogado, e aí é uma culpa nossa, a gente tem que parar com isso. Pede tutela antecipada em tudo. Alguns casos não são de tutela antecipada. E aí, quando chega uma petição de tutela antecipada em tudo, o juiz faz o quê? Vou indeferir em tudo, eles pedem em tudo, eu indefero em tudo. Essa é a diferença do advogado especialista em previdência, porque ele começa a fazer os pedidos certos, na hora certa. Se tem que ter tutela antecipada, ele vai pedir, e o juiz vai saber, opa, esse cara aqui não pede em sempre. Porque na petição, sempre tem o nosso nome lá, Advocacia, Hammer Advocacia, Junior Advocacia, Lincoln Advocacia, sempre vai ter. E ele vai falar, opa, eu conheço esse cara, e esse cara pede legal. E aí você pede tutela antecipada. Com a tutela antecipada, se o cliente for o caso, ele já começar a ganhar, aí já pode até fazer a cobrança de honorário de 30%, durante 12 meses, o que a gente faz hoje lá. Se não ganhar, você chama, e é bom o cliente saber. Você tem que sempre avisar o cliente. Olha, estou pedindo uma tutela antecipada, se eu ganhar, eu te ligo. Se eu não ganhar, também eu ligo. Porque senão o cliente fica perdido, e a gente não pode deixar o cliente perdido. E aí, na primeira instância, você vai ter todo o procedimento, audiência, se o caso, na previdência não muito, mas às vezes você tem audiência para provar. Esses dias eu fiz uma, muito legal. Foi para provar união estável. Foi muito bacana. a mulher levou duas testemunhas, senhorinhas, uma de cadeira de roda, inclusive, e a juíza perguntou, eles viviam juntos? Para testemunha. Aí a testemunha falou assim, doutora, durante 25 anos. A senhora tem certeza? Tenho. Mas o que a senhora é amiga dela? Não, sou conhecida. Não sou amiga, sou conhecida. Uma firmeza melhor que a gente. E por que a senhora acha que eles tinham uma união estável? Por quê? Porque ela cuidou dele, e morreu o rapaz no caso, o senhor. Ela cuidou dele durante todo esse tempo. E, inclusive, quando ele estava doente no hospital Santa Catarina, ela dormiu lá. Inclusive, quando ele usava a fralda, ela ajudava a trocar. Inclusive, quando tinha o home care, ela ajudava no home care. A juíza falou assim, e a senhora lembra de tudo isso? Lembro sim, de tudo. Como é que a senhora lembra? Porque eu ia visitar. Eu conhecia ele também. E não era amigo de... Não era amigo, eu conhecia. Porque se tiver amizade... Mas ele era conhecido. Às vezes a pessoa frequentava a casa dela? Não, não frequentava, mas eu conhecia realmente. E a gente ganhou. Só que o INSS recorreu. Mas tem que ter essas provas. Então, você entende esse recurso. No recurso, caso você ganhe a ação, o INSS vai recorrer, porque o recurso é obrigatório, nesses casos. Ele faz esse recurso. É o duplo grau de jurisdição. Tem que subir. E aí você é chamado a fazer as contras-razões, que hoje se escreve assim, tudo junto. Feio mesmo. E, se você perdeu, aí você faz a apelação. Na apelação, você dificilmente vai ter como provar mais coisas. E aí a apelação é mais técnica. No juizado, a primeira instância do juizado, você consegue ir sem advogado. Mas na segunda, precisa de advogado, até por conta de sustentação oral. E aí, quando os meus clientes me procuram e falam assim, eu posso entrar sozinho no jefe, no juizado? Eu falo, pode. Mas eu posso te falar uma coisa? Aí o cliente fala, pode. Aí eu falo assim para ele, olha, o senhor conhece Roma de nome? Conheço. Eu ouvi falar no coliseu já? Então, o coliseu tinha gladiadores. Agora imagina que o senhor é um gladiador. E o senhor vai entrar no coliseu. Quando o senhor entrar no coliseu, o coliseu é o jefe, tá? Aí o senhor entra lá, todo preparado para lutar. Só que eles não te deram nenhuma arma. O senhor está entrando só com a tanga dos gladiadores. Você faz isso para o cliente imaginar. Quem riu, imaginou. É só a tanguinha do gladiador. Ele entra e o jefe solta os leões. Dois. E solta um monte de outros gladiadores para te pegar. O senhor pode ir sozinho. Mas se o senhor quiser um advogado, por quê? Porque senão ele tem muito caso que eu já peguei, perdeu e foi julgado em procedente e ele tinha o direito de ganhar. E como é que você vai reverter uma sentença transitada em julgada já em procedente? Olha o trabalho, então. Quer entrar sozinho, entre. Mas consulte um advogado antes para ele te auxiliar. Às vezes fala, eu não vou porque o advogado vai cobrar. Mas é o trabalho nosso. Às vezes o senhor pode perder um processo. E perde. O juizado, infelizmente, é bom, é bom, mas perde. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Eu não posso me automedicar. Eu estava lá com esses dias que eu vim aqui, nunca tive pressão alta. Aí falava, toma isso, toma aquilo, não sei o quê. Falei, calma, eu já fui fazer o exame, eu estou bem. Não foi só um pico, porque eu acho que eu não tinha almoçado. E aí, beleza, estou bem. Mas eu preciso de um médico. Então eu já fui fazer o exame de sangue, fiz esteira, até completei a esteira. Ele falou que eu preciso perder peso, mas completei a esteira. julgamento em segunda instância, na apelação ou nas contras-razões. Oi? Sim. Foi o que eu falei. No começo, na hora que você vai distribuir a peça inicial, o senhor menciona lá e junta a cópia. São os documentos. Junta a cópia do processo administrativo. Mas algumas vezes você não tem essa cópia. Ou você não consegue. Aí o senhor pede através do artigo 333 do CPC, que é isso, que é aviso atrativo. O juiz tem que pedir. Alguns juízes não pedem. Aí você vai tentando, mas você tem o pedido lá feito. No julgamento de segunda instância, aí vem a historinha rápida. Nem sei que horas são. Oi? Então já vou... Vocês têm que almoçar. No julgamento em segunda... Está acabando também. No julgamento em segunda instância, uma vez eu conversava com a doutora Marisa Santos, desembargadora, minha amiga, colega de profissão, só que ela é desembargadora e eu advogado. E nós falávamos o seguinte. Ela me contou que não vai ninguém no TRF fazer sustentação oral em previdenciário. Enquanto a turma dela está vazia, do lado tem a penal, lotada de advogado penalista lá defendendo os clientes. E aqui na previdenciária ninguém. E ela me falou ainda, e vocês podem perguntar para ela quando forem no TRF, que um dos casos em que se reverteu a decisão foi um caso de um Loas para mais de uma pessoa da mesma família. Porque o advogado fez questão de fazer a sustentação oral, tirou fotografias da família, da casa, pôs em folha A4, grande assim, pôs na folha A4, levou para o julgamento, quando chegou lá, ele fez a sustentação oral, os votos já estão prontos, a gente sabe, se o juiz for mudar, ele fala assim, ou ele tira de pauta, no caso, ou ele pede para refazer. E ele falou assim, excelência, se os senhores indeferirem o benefício ou mantiverem do jeito que está, são essas pessoas que vão ficar sem receber. Agora, o senhor acha que isso daqui é justiça ou não? Foi mais ou menos isso ela contando para a gente. E o desembargador, segundo ela, se emocionou e falou assim, meu voto era para improcedência do recurso, estou tirando de pauta, vou analisar melhor o processo, e provavelmente, tendo em vista a sustentação oral que esse advogado que o senhor fez, eu vou mudar meu posicionamento. Quer dizer, tem que fazer ou não tem? É claro que tem. É chato ou não é? Eu acho que não. É chato o trânsito para sair da freguesia e ir para a Paulista, para sair lá da Penha para ir para a Paulista, mas é a nossa profissão. O advogado é dinâmico, ele não pode ficar em um lugar só, ele tem que estar correndo e fazendo as defesas. Julgamento da segunda instância no procedimento judicial, é importante fazer sustentação oral. Desses recursos, cabe ao STJ ou ao STF, mais embargos, etc. Vale a pena ir para lá? Dependendo do caso, vale a pena ir para o STJ. Desse caso, eu fui da sustentação oral. Foi legal. Tiraram de pauta, mas foi legal. Eu perdi a viagem. Mas conheci um pouco Brasília, passei. Não, foi legal. E depois eles fizeram... Mas foi legal por quê? Não teve o julgamento, tirou de pauta, eu não sabia. Foi a primeira vez que eu estava indo para lá, porque a gente vai aprendendo na raça. É legal isso, né? Aí cheguei lá, eu conversei com o assessor, pensei que ia achar o ministro. Não achei, tinha saído. Conversei com o assessor, ele anotou os dados do processo, foi bem bacana. E depois teve um voto monocrático. O juiz não teve nem em plenário. Ele já falou, está definido, dá o dano moral, acabou. Então, quer dizer, valeu a pena ir lá. E ainda conheci Brasília, vi uns lugares legais lá. Vamos ver. Bem, aí a gente termina na parte judicial, a parte dos recursos que eu te falei, até o STJ. A gente finaliza esses procedimentos, administrativo e judicial. Lembrando que o judicial não é preciso ter como primeiro o administrativo, porém é bom. É importante também vocês saberem que o INSS tem 30 dias para poder dar resposta no benefício. Mais importante saber ainda, se 1% que está aqui hoje chegar em casa e, a partir de segunda-feira, advogado ou não, mudar a postura, porque quem não é advogado pode militar no INSS já, estamos precisando de gente, SPPREV, IPREM, servidor federal, e começar a mudar a postura e chegar nos locais como alguém que conhece pelo menos um pouquinho, eu já fico feliz. Com aquela vontade de pensar que o procedimento previdenciário, que a matéria previdenciária, ela é, sim, um direito, mas mais uma relação humana, que a gente precisa disso, porque isso faz bem para a gente. Eu sou católico e, às vezes, o padre fala assim, na missa, rezem por mim. É engraçado, você fala, o padre está pedindo, mas ele pede, por quê? Porque quando a gente faz por alguém, é melhor do que a gente fazer para a gente mesmo. Então, essa, independentemente da religião, olha que legal, se a gente faz por alguém, é melhor do que a gente fazer por a gente mesmo. Então, quando a gente aposenta, no caso, meu avô, meu pai, e aí todos os outros clientes que passaram por mim, a gente vê uma, e eu sempre falo assim, é legal, olha, uma outra dica é legal, quando eu aposentar o senhor, o senhor vai viajar um pouquinho, porque o senhor trabalhou tanto tempo, 35 anos, o senhor conhece, sei lá, bonito no Mato Grosso do Sul? Vai para lá. E a gente também, a gente tem que tirar férias, advogados, eles não tiram. Então, se programa, eu acho que tudo isso é bem legal. E essa área da advocacia previdenciária, ela é promissora, por conta da gama de serviços, aí você tem benefícios, IPREM, SPPREV, RGPS, e da parte empresarial, que agora começa, com o E-Social, com o FAP, que é o Fator Acidentário Prevenção, que influencia no seguro acidente do trabalho, etc., e I-O. eF Minha impressão,